o canal beleza trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal e pessoal como vocês podem perceber já está ligando aqui o smartphone s 500 a galera está transformado em s 926 plus como o música bravíssimo e vamos acompanhar aqui pessoal está ligando já está inicializando tá utilizando ele no 58 e vamos ver se ele vai funcionar tá aí pessoal já abriu a imagem beleza então informações aí para vocês atualizadas do s 500 martone s 500 deixa rodar um pouquinho pessoal vamos ver se tem leves é travas aí na tela mas a princípio tá funcionando bem também como mosca bravíssimo beleza pessoal então informações para vocês aí atualizadas do smartphone s 500 transformado em s 926 é via 58 beleza galera valeu abraço encontro vocês no próximo vídeo vídeo